Estamos de volta direto dos estúdios aqui da BMF Bovespa, agora com mais informações sobre a previsão do tempo. Desta vez, Juliana Rezende nos conta como ficará o clima na região sul e nos extremos norte e nordeste do país. A região centro-norte tem concentrado as chuvas mais expressivas durante os últimos períodos. E isso tem favorecido para o aumento da umidade do solo, o que também tem beneficiado para o desenvolvimento das lavouras. E no decorrer da estação do outono, ainda são esperadas chuvas expressivas na região centro-norte, principalmente no extremo norte do país. Ao longo dos próximos dias, ainda chove de maneira bastante expressiva em toda a região norte e parte da região do Mato Piba. Os acumulados podem alcançar até 50 milímetros. No decorrer do segundo período, as chuvas mais intensas agora se concentram na região norte e pode chover até 50 milímetros entre o Amazonas e o Pará. Já no terceiro período, entre os dias 30 de março e o dia 3 de abril, ainda chove de maneira bastante expressiva na região norte, principalmente na faixa oeste do estado do Amazonas e no centro do estado do Pará. Já a região nordeste ainda deve receber chuvas menos intensas e os maiores acumulados da região nordeste se concentram no litoral norte, entre o Maranhão e o Ceará, e pode chover até 30 milímetros nesses estados. Ao longo do mês de abril, ainda são esperadas chuvas volumosas no extremo norte do país, desde o Amazonas até o Rio Grande do Norte. Já no interior da região nordeste, as chuvas já perdem um pouco de força. Ao longo do mês de maio, as chuvas seguem perdendo força, principalmente no interior da região nordeste, e somente chove de maneira bastante expressiva desde o Acre até o Pará. Já no mês de junho, as chuvas seguem perdendo mais força no centro-norte do país, mas ainda chove de maneira bastante expressiva no extremo norte, entre Roraima e o estado do Amapá. Em todo o interior da região centro-norte, as chuvas seguem perdendo força. Hoje eu encerro por aqui. Até mais! Obrigada, Juliana! Obrigada, Juliana!